Eu assisti Raya e o Último Dragão, a nova animação da Disney e... Será que vale a pena? É pra rir? É pra chorar? Vale os 70 conto que a Disney tá cobrando? O meu nome... É Raya Raya e o Último Dragão Mas Dearo, sobre o que que é esse filme? Quem é essa tal de Raya? E quem que é esse dragão? Bom, a história é sobre um mundo fictício chamado Kumandra Uma terra mágica onde humanos e dragões viviam felizes... Juntos Até que forças malignas chamadas Jun invadiram Kumandra E daí os dragões tiveram que se sacrificar para salvar os humanos É, basicamente os dragões viraram... Pedra Daí a história se passa 500 anos depois Onde o reino de Kumandra está dividido em 5 terras que juntas formam um dragão É, pra você ter uma noção, em azul é a água, em branco é a terra Então aqui tem o formato de um dragão E aqui no dragão temos o reino de cauda, coluna, garra, coração e presa Os 5 reinos Só que esses reinos já não se dão bem entre si como era antes Hoje em dia só sobrou a treta E aí que entra Haya e o seu pai, que é chefe do reino de coração Eles são os guardiões de uma gema mágica Tipo uma pedra preciosa que tem o espírito dos dragões E essa pedra é a única pedra que existe no mundo E é por isso que os outros reinos meio que odeiam o reino de coração Basicamente eles têm inveja porque o reino de coração tem a pedra e eles não têm a pedra E eles meio que acreditam que aquela pedra é o que traz prosperidade para o reino de coração Mesmo assim o pai da Haya tem o sonho de todos os reinos juntos cuidarem da pedra Filha, nossos povos podem se unir outra vez Tipo ele quer muito que todo mundo reconstrua Kumandra juntos Então ele resolve juntar os 5 reinos em um jantar Porque se tem uma coisa que junta as pessoas é comida Só que não dá muito certo não Eles começam a brigar entre si para ver quem que vai ficar com a pedra E nesse de puxa pra cá, vai pra lá, vem pra cá, luta Eles dão conta de quebrar a pedra em vários pedaços Cada reino pega um pedacinho Eles preferiram quebrar a pedra do que cuidar dela juntos Ai ai, quase nem parece a vida real esse filme Eu tô rindo pra não chorar E é durante essa introdução do filme que a gente conhece quem serão os inimigos da Haya Que é o pessoal do reino de presa representado pela Namari É uma menina muito parecida com a Haya Só que de outro reino e por isso tem umas diferencinhas Então depois dessa confusão entre os reinos Os Juns atacam o mundo mais uma vez Essas forças do mal são tipo uma sombra Que é um negócio mais ou menos assim Que transforma todo mundo em pedra Só que nesse novo ataque O pai da Haya e boa parte das pessoas Também viram Pedra Pois é, vira um mundo cheio de estátua de pedra Então a história dá um pulo de 6 anos E vemos que a Haya cresceu nesse mundo Sozinha com o Tuk Tuk Se ela tá com o Tuk Tuk Ela não tá sozinha, Dearo O Tuk Tuk é tipo uma mistura de um tatu com cachorro Sim, isso aqui é um cachorro Ele é um mix de animal de estimação Com um veículo de transporte para a Haya Ele é muito simpático E tá sempre com fome Tuk Tuk Tá ficando grande demais pra isso, amigão E claro, um personagem muito importante Pra Disney fazer o quê? Vender brinquedos Olha lá Olha quantos brinquedos já tem Esse aqui é gigante Enfim, a Haya toda crescida Agora ela é uma guerreira muito corajosa Só que ela também é muito desconfiada De todo mundo Dá pra entender, né O pai dela foi confiar nos outros E virou pedra Eu também não ia confiar em mais ninguém Então a Haya começa a navegar por todos os rios De Kumandra Porque, segundo a lenda A Sisu A última dragão Está em algum lugar Em algum rio E a Haya meio que acredita, né Então ela vai atrás da Sisu Imagina se fosse mentira esse negócio? Meu Deus Em resumo, nós temos uma última princesa guerreira solitária Que é a Haya Olha, esse desenho ficou bonito, hein E a missão dela é encontrar a Sisu Que no caso é a última dragão mágica Que é a última alternativa, né Pra reunir um mundo Dividido por tretas e conflitos É, mas no fundo a gente sabe mesmo Que o que ela quer é salvar o pai dela E é isso Logo no começo do filme A Haya consegue encontrar a Sisu Nem foi tão difícil assim, né E a Sisu é uma personagem muito divertida Meio atrapalhada Mas cheia de personalidade E o mais legal da Sisu É que no quesito confiança Ela é totalmente o oposto da Haya Enquanto a Haya é super desconfiada A Sisu é bem ingênua E confia em qualquer pessoa Ela tá parada Vem uma pessoa totalmente desconhecida E ela confia totalmente E agora elas precisam recuperar Cada pedacinho da pedra Que tá em cada reino E durante essa aventura Eles vão conhecendo muita gente Outro ponto positivo desse filme É os personagens secundários Que eles são bem legais Tem o Bon Que é o menino cozinheiro Dono de um barco Tem a bebê ninja Que comanda um bando de macaquinhos Tem o Tong Que é um guerreiro gigante assim Meio malvado Só que por dentro Ela é muito boa Então a Haya e a Sisu Vão recuperando as pedras Mas e a Haya de Aro Ela é ou não é Uma princesa da Disney? Então a roteirista do filme Falou que desde o início Eles sabiam Que a Haya seria Uma guerreira destemida E depois Eles também viram Que ela não só poderia Como deveria Ser uma princesa da Disney Não só por ela ser filha De um chefe De um dos reinos Mas por ela ter Essa simples missão De salvar o mundo Pois é Agora temos outra princesa asiática Como a Mulan E a Disney tá trabalhando bem Essa diversidade Sabe? E olha só É mais uma princesa Que não tem príncipe nenhum Esse filme fala muito Sobre diferenças E sobre unir as pessoas Essa é a grande mensagem Outra coisa curiosa É que é um filme da Disney E não tem uma música É, eu não senti falta Mas as músicas da Disney São muito boas Então eu queria Na verdade O filme todo Tá muito bonito A qualidade das animações Os cenários Os efeitos Tá tudo muito bonito E cheio de referências Muito bonitas De países Do sudeste asiático De 0 a 10 Eu daria um 7 8 Pra esse filme Não está entre os melhores Da Disney Pra mim Ok Opinião Mas sim Eu gostei E aí Você já assistiu Raia e o Dragão? Me conta aqui embaixo Nos comentários O que você achou desse filme E se você ainda não é inscrito Aqui no Operação Cinema Se inscreva Para mais vídeos como esse Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau